Rosa nunca sai de moda e a prevenção também não voltamos com a quarta e última parte da história da prevenção do hospital de amor expandir o desejo dos fundadores do hospital de amor deixou de ser um sonho e passou a ser real em 2010 foi inaugurado a unidade de jales que ampliou ainda mais o atendimento o interior paulista ganhava uma nova unidade de tratamento oncológico com a mesma eficiência do hospital de amor já conhecido em Barretos em 2012 mais uma alegria para os paulistas foi inaugurado o Instituto de Prevenção em Fernandópolis com capacidade de atender 200 pacientes por dia a cidade e toda a região ganhavam em saúde pública ou melhor o Brasil também ganhava esta unidade fixa de prevenção tem capacidade para atender pacientes da região de jales e outras 61 cidades com uma população total de mais de 60 mil mulheres na faixa etária do rastreamento ao longo dos anos o time do hospital de amor adquiriu muita experiência e qualidade na realização do seu trabalho pioneiro de prevenção a instituição recebe então um certificado de qualificação em rastreamento mamográfico do Instituto holandês LRBC a national expert and training center for breast cancer screening além da parceria com a faculdade de ciência de saúde doutor paulo prata para treinar e qualificar os profissionais técnicos de todo o país em 2012 foi inaugurada a unidade de customização de carretas de diagnóstico precoce de câncer a fábrica de carretas trata-se de uma parceria internacional com a empresa holandesa lembro mobile medical para a construção de unidades móveis que realizem exames preventivos diagnósticos clínicos radiológicos consultórios médicos odontológicos e unidades de coleta em 2014 enquanto o brasil se preparava para promover a copa do todo mundo o hospital de amor marcava um golaço neste ano foi inaugurado a unidade de campo grande no mato grosso do sul já em 2016 foram inauguradas as unidades de nova andradina no mato grosso do sul e porto velho em rondônia após um ano em 2017 o hospital de amor ganhou novas unidades em jiparaná rondônia campinas são paulo e lagarto em sergipe e se bondade é algo que puxamos dos nossos familiares a unidade de lagarto em sergipe possui o nome de ana hora prata e possui esse nome em homenagem à bisavó de henrique prata que residia na cidade assim como seu filho hanufo prata que era médico sergipano em 2019 foram inauguradas as unidades de rio branco no acre e macapá no amapá a unidade de rio branco mesmo sendo tão jovem atualmente possui quatro programas de rastreamento mama colo de útero boca e pele nesse mesmo ano foram inauguradas as unidades no estado da bahia guanambi teixeira de freitas salvador irecê e jequié porém ficaram atuantes apenas até o final de 2020 em 2020 enquanto o mundo todo lutava contra a pandemia da covid-19 o hospital de amor inaugurava a sua unidade em dourados no mato grosso do sul levando atendimento de qualidade a milhares de mulheres sul-matogrossenses após um momento turbulento pois foi necessário fechar as unidades devido à pandemia o hospital continuou sua expansão em 2021 foram inauguradas as unidades de sinop no mato grosso alta floresta no mato grosso e boa vista em roraima neste ano em 2022 quando o hospital de amor completou 60 anos de história ocorreram as inaugurações das unidades de araguaína no tocantins palmas no tocantins arapiraca em alagoas e imperatriz no maranhão nem o mais otimista coração diria que o sonho que começou com uma bicicletinha andaria tantos quilômetros e chegaria a tantas cidades brasileiras levando um atendimento gratuito e de qualidade a mulheres brasileiras de todo o país atualmente o hospital de amor conta com 42 unidades móveis e 19 unidades fixas de prevenção o sonho do pioneiro doutor Paulo prata cresce a cada dia e o trabalho das unidades de prevenção do hospital de amor é referência mundial do do Iapoque ao Chuí onde as unidades vão a esperança chega pois como dizia doutor Paulo e não há remédio que faça efeito sem que primeiro se restabeleça a dignidade humana Olá esse é mais um episódio do podcast na frequência h o podcast oficial do hospital de amor eu sou doutor idã médico mastologista da instituição e tem um enorme prazer de estar nesse último episódio da série especial outubro rosa recebendo nada mais nada menos que sabrina parlatori ela que é atriz é mais cantora apresentadora e o mais importante engajada na luta contra o câncer de mama defendendo a prevenção por todos os cantos que ela passa Sabrina seja muito bem-vinda nosso episódio ai muito obrigada doutor idã é um prazer tá aqui e a gente falar sobre um assunto tão importante né então é uma alegria poder contribuir nós que agradecemos porque Sabrina outubro né a gente muito falando outubro rosa outubro rosa mas eu sempre insisto outubro rosa é ação é atitude não basta colocarmos nas redes sociais o laço rosa divulgarmos o outubro rosa senão se torna em ação nós temos mais de 66 mil mulheres diagnosticadas com câncer de mama no Brasil cerca de 40 por cento em fase avançada principalmente por falta de acesso a diagnóstico e tratamento e além de tudo desconhecimento da doença né e nós estamos numa era que o acesso à informação é tremendo e aí eu vou a primeira pergunta que eu faço para você no momento do diagnóstico né como foi para você tornar público a doença né você uma grande figura pública você teve dificuldades de conversar com seu público sobre a doença porque a gente tem muito paciente que tem preconceito né Olha eu quando eu passei pela doença pelo tratamento realmente foi a gente foi algo foi uma surpresa foi fiquei em choque assim inicialmente e eu não sabia muito bem né o que tava acontecendo eu não tornei pública minha história naquele momento porque eu achava que era algo muito íntimo muito pessoal então só a família os meus amigos mais íntimos aqui sabiam do que eu tava passando só que no decorrer do meu tratamento eu senti a necessidade necessidade de ouvir outras mulheres eu pensava puxa vida tô sentindo isso eu tô tendo esse sintoma da quimioterapia eu quero saber se outras mulheres também passam por isso e aí eu comecei a me corresponder com outras mulheres principalmente pelas redes sociais mulheres estavam em tratamento de câncer de mama ou que já tinham passado por isso no Brasil e em outros países também porque esse acesso facilita né é impressionante o acesso que a gente tem ao mundo inteiro né pelas redes sociais e eu comecei a perceber que aquela troca de experiências era extremamente valiosa me ajudava eu conseguia ajudar aí eu pensei puxa vida eu como uma figura conhecida se eu tornar essa minha história pública eu vou poder atingir muita gente ajudar muitas mulheres ajudar muitas mulheres e foi que eu passei a fazer depois que a gente acabou meu tratamento eu contei a minha história fiquei impressionada com a quantidade de pessoas querendo falar comigo passando por isso também a gente não imagina que tanta gente passe pelo câncer e buscando informação e querendo ouvir a minha história e aí recebendo mensagens pelas redes sociais de mulheres dizendo Sabrina graças ao seu depoimento eu fui verificar um nódulo que eu tinha no seio é você me salvou sabe assim isso é muito legal muito gratificante e prova de que a informação ajuda 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 a pessoa se ligar puxa vida vou fazer meu exame é informação salva vidas hoje é como você vê o papel né dessa informação a gente vê nas suas redes sociais você sempre tem falado de câncer de mama de prevenção participa de forma ativa como que você vê o potencial da educação né desde crianças e adolescentes para que essa informação seja compartilhada como que você sente isso e olha é eu acho fundamental né que a gente espalhe a informação então assim no ambiente da escola sabe que se fale em sala de aula que os professores orientem as crianças e adolescentes a levarem essa informação para casa fala para mãe a criança vai contar para a mãe o que ouviu então assim é de suma importância que essa informação seja disseminada a gente percebe em outubro um volume realmente grande e aumentado né é é dessa divulgação sobre o câncer de mama mas ele tem essa divulgação tem que ser feita o ano inteiro né é as empresas cada vez mais empresas se associam a essa causa e acho muito legal porque ajuda a espalhar informação é então quanto mais gente nessa causa falando sobre isso falando sobre a importância do diagnóstico precoce porque o câncer de mama ele tem mais 95% de chance de cura se você pega no início no entanto como você disse 40% das mulheres descobrem em estágio avançado isso é muito triste porque o exame é um é um tumor curável e a gente você fala né esse tanto de caso avançado é e nós temos no Brasil uma quantidade adequada de mamóclos eles não estão espalhados vamos dizer assim de forma correta mas a falta de informação ainda é tamanha e você tocou um ponto principal né é fica só no outubro né e depois a gente passa e esquece é por isso que esse ano nosso tema é rosa nunca sai de moda prevenção também não prevenção é o ano todo né o objetivo da instituição em levar a informação levar os exames para que a mulher o ano todo ela tenha consciência e acesso a esses exames e agora eu quero que você nos conte um pouco sobre o seu processo de diagnóstico né você foi diagnosticado muito jovem né com 40 anos não foi exatamente em 2015 com 40 anos eu tava assistindo televisão foi uma coisa sem querer não tava fazendo autoexame eu tava simplesmente passando a mão assim pelo colo e senti um caroço na parte superior do seio esquerdo no dia seguinte já liguei para mim a médica e já fui fazer mamografia ultrassom já fui encaminhada para o mastologista que já me encaminhou para biópsia e ele nos exames ele já sabia que era né ele já olha já sabe a cara da imagem já vê a cara ali já aquela carinha fiz a biópsia e veio o resultado foi tudo muito rápido esse processo de sentir o tumor e fazer a biópsia foi uma semana aí eu ainda consegui diagnosticar a tempo de ele ser inicial o meu tumor ele tava com menos de 3 centímetros era grandinho já mas ainda inicial então o médico já me disse olha fica tranquila tem tratamento tem grandes chances de cura esse tumor e tudo mais então assim eu me veio uma força grande eu falei eu vou encarar o que tiver que encarar vou fazer o tratamento mais rápido possível cada caso é um caso mas o meu caso eu pude começar pela cirurgia fiz uma quadrantectomia que é só retirada do tumor e uma margem de segurança em volta desse tumor depois eu comecei a quimioterapia depois a radioterapia foram 16 sessões de químio e 33 sessões de rádio é um tratamento bastante intenso intenso pesado pesado principalmente para o meu subtipo de câncer que foi o triplo negativo que é um tumor de crescimento acelerado é importante dizer que um ano antes de eu perceber esse nódulo como todos os anos eu já fazia os meus exames de ultrassom desde nova e passei a fazer mamografia no meu exame de ultrassom do ano anterior esse nódulo já tinha aparecido o laboratório indicou biópsia porém o médico não deu importância a essa indicação de biópsia e disse para não fazer e assim e um ano depois quando eu senti esse tumor já tinha dobrado de tamanho talvez se eu tivesse pego lá atrás o meu tratamento tivesse sido totalmente bem mais leve né então por isso que eu falo quanto menor a gente pegar esse tumor quanto mais cedo a gente diagnosticar o câncer de mama mais suave vai ser o tratamento as chances de cura só aumentam então é isso tem que estar atenta ao corpo e um tratamento de menor morbidade né como você disse uma lesão pequena cirurgia conservadora sem a necessidade de uma mastectomia né que com certeza impacta na vida da mulher sem dúvida sem dúvida como que foi conciliar trabalho e o tratamento a carreira e o tratamento olha coincidiu de eu estar num momento que eu tinha acabado de sair de uma emissora de tv que foi a Turner e eu tava assim ainda meio que avaliando os passos seguintes apesar de fazer eventos eu sempre trabalhei como mestre de cerimônias em eventos e tudo mais e recebi o diagnóstico então foi um ano em que eu me permiti parar eu não aceitei muitos trabalhos mas eu fiz eu fiz algumas coisas apresentei eventos até shows eu fiz com uma peruquinha uma coisa assim mas porque a energia da gente ela vai minando né o tratamento da quimioterapia ele é bastante intenso agressivo e muito cansativo então eu me permiti a descansar naquele ano sabe e depois eu retomei na sua família tem caso de câncer de mama? olha nunca tinha tido eu fui o primeiro caso porém a minha mãe teve depois de 3 anos nossa e nós não temos a mutação genética não fez o teste genético? fizemos o teste genético eu fiz ela fez não temos nenhuma mutação ela também é um caso inicial? muito inicial bem mais do que o meu foi uma micro calcificação nossa que pegou na mamografia ela já estava com acho que quase 70 anos então ela só fez 15 rádios não precisou de químio maravilha e uma quadrante que seja uma lesão muito inicial né reafirmando que a gente insiste né o diagnóstico precoce é um tratamento de menor morbidade e salva vidas a mamografia salva vidas exato todas as etapas do tratamento qual foi a mais difícil? cirurgia, quimio ou rádio? quimioterapia sem dúvida alguma transforma gente os sintomas os efeitos colaterais são muito intensos a gente ganha peso altera toda a parte hormonal eu parei de menstruar na quarta sessão de quimioterapia por exemplo entrei numa menopausa temporária naquela época hoje eu já entrei de vez na menopausa mas para a mulher é muito impactante isso né porque mexe com os hormônios então de repente você entra numa menopausa começa com sintomas de menopausa baixa libido, calores, insônia, cansaço e uma paciente jovem uma paciente jovem de 40 anos e ainda com todos os outros sintomas de uma quimioterapia a perda de cabelo, a autoestima realmente é muito abalada que você perde os seus pelos o seu cabelo você entra na menopausa quer dizer o impacto no corpo da mulher é muito grande então assim é um período delicado difícil eu acho que a família deve entender muito bem esse momento da mulher especialmente os maridos o parceiro porque é o momento em que a mulher vai estar transformada mas depois vai voltar ao normal então é um momento que tem que se ter muita paciência e a gente ouve muitos casos de abandono muitos do marido abandonar a mulher porque ela engordou porque ela entrou na menopausa provisória ou não mas enfim é bem difícil são mudanças impactantes para a mulher mudança corporal o efeito do corticoide para a quimioterapia o efeito pós-operatório são várias mudanças que para a mulher é muito importante elas são importantes mas assim eu sei que a sua cirurgia foi uma cirurgia conservadora que tem mínimos mínimas sequelas de resultado cosmético mas essa aceitação corporal da mulher pós-tratamento como que é a mulher lidar com essa essa nova etapa esse novo corpo pós-tratamento então é difícil né porque inevitavelmente né eu sempre fui uma pessoa que praticou exercício físico atividade física eu acho que é importante para tudo para tudo na vida prevenir doenças te dar energia te dar disposição atividade física é fundamental para mim é prioridade porém naquele momento diminuiu um pouco a intensidade porque eu não aguentava né o cansaço era muito grande a fadiga da quimioterapia a fadiga é muito grande então assim para depois recuperar a atividade física eu fui indo aos poucos né eu sentia muitas dores nas pernas eu tive um pouco de neuropatia periférica eu sentia um como é que fala um formigamento um formigamento nos pés nas pernas então assim não dá para praticar atividade física com a intensidade normal mas eu fui voltando aos poucos eu engordei um pouco então até perder esses quilos é um processo difícil lento eu diria que o meu corpo voltou um pouco mais ao normal depois de dois anos para você ter ideia isso porque eu sou fisicamente ativa ativa me alimento bem mas assim demora para o corpo voltar né a quantidade de medicamentos que a gente toma a perda dos cílios do cabelo né o cabelo ele demora para voltar ao normal vai crescendo né acabou a químio ele já começa a crescer na branca começa a crescer um pouco né exatamente na branca começa a crescer um pouco então são muitas mudanças que a mulher a mulher sofre né mudanças físicas realmente não dá para dizer que a continuei linda não não eu sou sincera assim eu me olhava muitas vezes eu me olhava no espelho durante a quimioterapia eu falava quem é essa pessoa não se reconhecia eu não me reconhecia então assim é muito importante a gente manter uma cabeça boa uma cabeça no lugar para não entrar nessa onda sabe para porque senão e eu conheço muitas mulheres que acabam ficando entrando em depressão né por conta de tudo isso então é importante por isso que é importante você ter um apoio né um apoio emocional nesse processo da família dos amigos é muito importante você falou três pontos aí que eu quero conversar com você um sobre efeitos da quimio outro sobre a rede de apoio e do ponto de vista emocional né do ponto de vista emocional o que a gente observa Sabrina muitas pacientes no dia a dia elas se colocam numa posição de doente eu sou coitado eu estou doente eu estou com câncer tem um dó de mim como que foi enxergar esse processo você se via como doente ou não você se viu como um diagnóstico temporário que tinha início e fim a minha oncologista falava Sabrina o tratamento tem começo meio e fim então eu focava no fim eu focava no último dia da quimioterapia e isso me dava força sabe assim eu sabia que era um processo eu não me vitimizei em nenhum momento em nenhum momento eu me questionei por que que foi acontecer comigo oh coitada não pelo contrário por que não acontecer comigo o câncer de mama ele pode acometer qualquer mulher ele é bem democrático ele é bem democrático então nunca me vitimizei e eu não queria que as pessoas tivessem pena de mim isso era uma coisa assim nossa era o contrário eu não queria talvez até por isso naquele momento eu não queria que as pessoas soubessem porque eu não queria que me olhassem com olhar de pena nossa coitada dessa briga não eu falava gente eu estou com uma doença eu estou em tratamento para curar essa doença sabe qual é o problema né então é difícil é difícil mas eu estou superando estou aí em tratamento então eu não queria aquele olhar de pena talvez muito por isso também eu não quisesse que as pessoas soubessem logo de início logo de início é a rede de apoio qual a importância da rede de apoio durante o tratamento oncológico enorme importância enorme assim eu tive o apoio da minha mãe o tempo inteiro ali comigo aquilo foi fundamental eu não sei se eu teria passado tão bem psicologicamente emocionalmente pelo que eu passei se eu não tivesse a minha mãe me apoiando do jeito que ela me apoiou como sempre né na vida mãe é mãe minha mãe levava lanchinho na quimioterapia e não sei o que ficava ligava pós-químio eu ficava na casa dela uns dias porque o pós-químio ele é bem impactante os 5 primeiros dias é é bem chega um momento que bate né a quimioterapia o pós-químio aí vem aquela sensação de como se tivesse uma gripe muito forte então eu ficava na casa dela no pós-químio aí ela fazia aquela canja aquela sopa gostosa sabe que aquece tudo o coração então aquilo era um apoio muito importante e das pessoas próximas sabe sempre mandando mensagem como é que você tá e dos médicos também e enfermeiros era muito legal saber que eu podia contar com eles com informação a hora que eu precisasse sabe eu sou uma pessoa que quero saber o que tá acontecendo comigo tem paciente que quer saber de tudo outras não outras não ousado né eu queria eu queria saber o que ia acontecer o que aquela droga provocaria qual era o efeito no corpo pra que que servia eu queria saber de tudo inclusive das drogas pré-quimioterapia né eu cheguei a passar mal com um dos preparatórios ali que acho que foi muito forte eu vomitei muito enfim são muitos processos ali a gente toma muitos antialérgicos teve um antialérgico a dose tava muito alta no início eu tive uma reação que parecia que eu ia desmaiar assim então enfim muita coisa né a gente passa ali e é importante a gente ter uma rede de apoio também ali né no local de tratamento então sabe aquele enfermeiro que te olha que pergunta da tua vida que quer saber como você tá que te olha com doçura sabe é tão importante isso tá junto né uma equipe que tá presente no tratamento né é que dizem eu estou com você sabe é muito importante porque chega a hora que eu tô abandonado né o que que eu tô fazendo eu tô com muitas em cara recebi uma sentença agora o que fazer né e essa importância de uma equipe multidisciplinar envolvida em todos os aspectos do tratamento a instituição ela preza muito por isso pra mostrar pro paciente nós estamos aqui com a senhora desde o início em todas as etapas né fazendo o que for melhor eu costumo sempre falar pras pacientes eu não tô aqui pra fazer o melhor pro câncer eu tô aqui pra fazer o melhor pra senhora né pra que todo esse desenrolar desse tratamento seja da melhor maneira sua mãe foi a rede de apoio sua e no seu momento de ser rede de apoio dela como que foi foi reviver uma história como que foi lidar com os sentimentos pois é né foi assim inicialmente um susto eu logo fui com ela no médico é mas quando eu soube que era muito inicial né era era um era uma micro calcificação deve ter sido uma lesão cito muito mais tranquila que a minha eu já soube que ela ia passar bem assim né mesmo assim eu fui algumas vezes na radioterapia com ela e ela se manteve muito bem emocionalmente ela já tinha vivido o que eu vivi né e ela também passou bem e mãe sempre é mais forte do que a gente é muito forte impressionante mãe sempre é tá ali uma coluna né impressionante você tinha falado da químio né você comentou que fez a vermelha e a branca eu sei que são efeitos colaterais diferentes elas tem mecanismos de ação diferentes mas qual você achou pior assim de efeitos colaterais olha é difícil dizer mas as vezes comparando eu diria que até a branca foi pior pra mim sabe porque a branca que foi o taxol ele me excitou o corpo então eu passei a ter insônia a minha frequência cardíaca ficou acelerada assim constantemente e isso me causou ansiedade eu que já tive problema com ansiedade no passado com síndrome do pânico então eu passei a ter umas crises de pânico então o taxol pegou no meu ponto fraco eu diria na ansiedade então a vermelha é horrível também que é uma paulada né a vermelha mas se fosse pra escolher a pior eu diria que a branca e você falou de pontos importantes né a saúde mental durante o diagnóstico e tratamento são tantas informações né informações de tratamento de medicamento de cirurgia que a paciente se sente assim nossa o que eu vou fazer né o que é melhor e acaba entrando em momentos de ansiedade depressão tudo isso como você lidou emocionalmente né como você superou os medos que a gente tem medo a gente tem um medo desconhecido como você soube lidar com essa fase emocionalmente olha acho que quando a gente recebe o diagnóstico aquela sensação do chão se abrir e você cair é real parecia que assim que o mundo pra mim parou abriu um buraco e eu tava caindo assim falava meu Deus parecia que eu já não fazia mais parte do mundo eu não sabia muito bem ainda o que ia acontecer comigo me sentia meio meio fora assim aí eu comecei a entender né que se tratava de um tumor inicial que eu ia passar por um tratamento difícil mas que teria cura e eu me senti muito otimista assim me veio realmente uma sensação de fé sim eu tenho certeza que vai dar tudo certo me veio uma certeza uma força impressionante mesmo acho que é uma reação do corpo sabe a isso aquilo eu tinha certeza que ia dar certo que que eu ia superar e eu foquei na solução eu queria solucionar o mais rápido possível tudo eu só pensava em mim boa no último dia de tratamento eu comemorando sabe eu não pensava na parte difícil do sofrimento dos efeitos é curioso é interessante né eu falo que a melhor forma de se enxergar nesse no fundo do poço é que a gente tem uma opção é levantar e sair né então quando esse chão se abre a única opção que a gente tem é essa e ter a equipe a rede de apoio médico a rede de apoio multidisciplinar e familiar é importantíssimo pra superar porque são mudanças importantíssimas como você mencionou mudanças no dia a dia no trabalho na família e no corpo né eu sempre falo Sabrina o câncer ele não pode ser não pode ter o papel principal na vida da mulher fazendo uma relação como uma roda gigante ele tem que ser só uma cadeirinha ali circulando na nossa vida como o trabalho a família tudo ele tem que estar ali ele existe né a gente não pode negar você teve o período de negação e raiva em nenhum momento em nenhum momento eu me vitimizei eu senti raiva nada nada assim é curioso isso né é até curioso eu dizer que em alguns momentos eu me sentia até privilegiada escolhida de estar passando por eu nem sei o que dizer acho que psicólogos podem explicar isso eu falava sabe isso apareceu pra mim beleza beleza eu vou matar essa bola no peito e vou chutar pro gol entendeu esse foi o meu espírito assim e sei lá acredito que eu tenha né sido escolhida de repente até pra depois passar essas informações essa informação adiante poder ajudar outras mulheres né enfim eu tive essa sensação nunca me vitimizei nunca perguntei ai por que foi acontecer comigo era sempre assim imagina por que não acontecer comigo acontece com qualquer pessoa então eu realmente eu passei muito bem emocionalmente pelo processo e a gente sabe que o pós-tratamento é uma outra vida né a vida da sobrevivente às vezes eu não gosto muito da palavra sobrevivente tem gente que não gosta da palavra por ser muito pejorativa mas é a forma que define justamente a mulher ou alguém diagnosticado após câncer de mama e olhem os dados cerca de 8 milhões de mulheres sobreviventes de câncer de mama com diagnóstico até nos últimos 5 anos a Organização Mundial da Saúde nos fala como é a Sabrina pós-câncer de mama né olha o que que a Sabrina de hoje diria pra Sabrina de antes de 2015 tipo olha ai faça coisas que te deixem mais feliz evita o que está te estressando o que está te incomodando sabe porque é isso a gente passa a escolher caminhos mais felizes que façam mais sentido na nossa vida né a gente às vezes a gente tem que passar por situações e acabar até escolhendo umas situações na vida pessoal ou profissional nem sabe porquê e sofre com aquilo né e se violenta com aquilo então assim não vale a pena o pós-tratamento é difícil porque o tratamento mexe muito com todo o funcionamento do corpo eu por exemplo como eu te disse eu entrei numa menopausa ali temporária depois de 3 anos eu voltei a menstruar porém nunca voltou a ser o que era o funcionamento dos meus ovários e depois realmente eu entrei num climatério caminho pra menopausa hoje eu já estou na menopausa então assim por exemplo a maternidade não foi possível na minha vida né porque naquele momento com 39, 40 anos eu ainda estava querendo engravidar e até tentando e tive que acabar com todo aquele processo isso foi bem doloroso pra mim assim então eu tive que lidar com isso né e hoje eu tenho que lidar com os efeitos de uma menopausa sem poder fazer uma reposição hormonal porque uma paciente mais paciente de câncer câncer de mama não pode tomar hormônio de jeito nenhum então eu sou uma mulher que está na menopausa lidando com esses efeitos todos dos calores os calores até que agora minimizaram a atividade física ajuda bastante isso é fundamental atividade física eu insisto frequentemente para as pacientes porque o cansaço é muito grande a energia você perde a disposição a energia a falta desses hormônios realmente é uma mudança importante uma mudança bastante importante para a mulher questão da libido e tudo mais então a gente tem que administrar tudo isso da melhor forma possível atividade física ajuda sei lá acupuntura alimentação alimentação e o esporte para mim é o que eu falo é prioridade é a válvula de escape é a minha válvula de escape sem dúvida alguma é para a saúde mental para tudo atividade física para a prevenção prevenção e dados mostram que pacientes que se mantêm fisicamente ativas durante o pós-tratamento aumentam sobrevida então insisto sempre em dizer para as pacientes atividade física alimentação saudável e são coisas que acabam deixando de lado a maioria das mulheres ah não não tem papel tem um papel fundamental muitas mulheres que passaram pelo câncer de mama vem me perguntar justamente sobre essa questão como é que você conseguiu emagrecer como é que você consegue manter seu corpo eu falo gente é tão difícil para mim quanto para você mas assim eu foquei nisso eu foco nisso é muito mais difícil emagrecer na menopausa sem reposição hormonal é muito mais mas eu vou eu vou eu faço corrida eu faço musculação eu faço pilates eu faço yoga então assim é um esforço é um esforço muito maior do que uma pessoa uma mulher normal que está com hormônios funcionando do que para a gente é uma luta contra o comodismo é uma luta constante não é fácil mas é tão bom eu fui fazer meus exames de rotina agora de eco né ecocardiograma e tal do coração aí a cardiologista no laboratório falou nossa mas o seu coração está forte o que você faz de atividade física ela falou continue fazendo porque está ótimo qual frequência você tem feito de atividade física 4, 5 vezes por semana muito bom e o seu segmento já está anual com o mastologista os exames da mama o segmento com os exames da mama uma vez por ano uma vez por ano agora geralmente no começo a gente faz a cada 6 meses isso para estar ali vigilante é agora uma vez por ano um ponto importante do manejo do câncer de mama na mulher jovem é muito complexo lidar com o câncer de mama na mulher jovem mas é a gestação os dados ainda hoje são prematuros para a gente falar que pode engravidar após tratamento mas muitas entram na menopausa o que dificulta esse tratamento dificulta a engravidar mas ainda mesmo assim não é contra indicado em alguns casos pode ser feito naturalmente qual o papel hoje da Sabrina para conscientizar o câncer contra o câncer de mama prevenção tratamento acesso diagnóstico eu sei que você desempenha é muito atuante na casa mas como você vê esse papel incrível assim acabou se tornando um papel muito grande na minha vida eu não imaginava isso no início só que é incrível como as pessoas veem em mim esse exemplo de superação eu recebo muitos relatos de mulheres de mulheres falando Sabrina eu estou passando pelo câncer de mama mas quando eu vejo uma entrevista sua e te vendo tão bem hoje eu sei que eu também posso então a gente acaba virando uma referência de superação então assim ela conseguiu então eu também posso conseguir ela conseguiu voltar o corpo dela para o normal ela conseguiu superar a doença ela sabe então a gente acaba se tornando exemplo né e eu acho que tantas outras mulheres também são exemplo disso e para mim é uma satisfação ser essa voz né que leva informação essa experiência que eu passei esse meu relato porque de fato ajuda né as pessoas se identificam demais com o relato nossa pode acontecer com qualquer pessoa exatamente eu faço questão de contar detalhes se você me perguntar detalhes da minha cirurgia detalhes do que eu passei de tudo eu conto porque eu acho importante porque são nesses detalhes que rola essa identificação é super legal a história não só acontece com a amiga com a vizinha e não ele pode acontecer em qualquer momento 66 mil casos no Brasil uma a cada oito mulheres vão ter câncer de mama então é algo importante e nós temos no Brasil um aumento de casos em mulheres jovens qual a mensagem para a mulher jovem diagnosticada com câncer de mama Sabrina você deixa olha pois é é difícil passar por isso mas assim tenha pouco força paciência eu digo que paciência foi uma palavra que eu exerci tem muito durante o meu tratamento né porque é difícil tanto tudo que a gente sente que a gente sofre o tratamento né é longo uns nove meses ali sim exatamente o meu durou desde o dia que eu descobri até o término foram dez meses mais ou menos então é é isso e tudo passa sabe vai passar depois o seu cabelo vai crescer seu corpo vai voltar ao normal dependendo da idade né principalmente mulheres mais jovens a chance de voltar ao normal é maior ainda ela volta a menstruar não entra na menopausa né então é isso é foco no tratamento vai é uma fase após o outro vamos embora entendeu e a gente está aqui para apoiar é e você hoje conheceu um pouco da instituição né do hospital de amor participou conosco de um evento de educação em câncer é como você vê esse papel da instituição como você vê a instituição você não tinha vindo aqui ainda presencialmente o que que você sentiu aqui ai gente é só amor né em primeiro lugar por ser uma instituição que cuida que trata né de pessoas do Brasil inteiro gratuitamente que dão esse apoio de tratamento de ponta esse acesso é esse apoio psicológico também vocês atuam em todas as etapas do tratamento da pessoa isso é super importante ver o tamanho dessa instituição todo o apoio que recebe também né de tanta gente de empresas de pessoas muitas doações isso é tão importante é e e essa campanha de câncer de mama de outubro rosa é é linda né porque hoje eu participei desse momento com educadores que vão levar essas informações que a gente passou para dentro da sala de aula isso é fundamental a criança e o adolescente receber essa informação e disseminar para os parentes para os amigos né isso só vai aumentando a informação pessoas recebendo informação de qualidade importante e com isso a gente vai ajudando a aumentar essa prevenção né aumentar os exames de mamografia até as meninas aqui estavam dizendo que durante essa campanha de vocês e pós o aumento nas mamografias é significativo é significativo então olha como a informação ela realmente tem efeito é a ação do outubro rosa né o que nós falamos no início né o outubro rosa em ação é isso prevenir mamografia e estar em dia com a saúde né exato mas nós estamos chegando ao fim desse episódio e antes nós recebemos diversas cartas de pacientes contando relatos como esse da Sabrina do diagnóstico tratamento são histórias que nos motivam a seguir adiante aí na nossa missão do hospital de amor ouçam essa linda história este é o relato de Rogéria Margarete Vicente se eu tiver que resumir minha trajetória na unidade de prevenção do hospital de amor campinas em uma palavra seria gratidão mas eu vou resumir minha história de luta superação e vitória sim nós vencemos o câncer e quando eu digo nós quero dizer todas as pessoas que estiveram comigo durante o processo todos os funcionários do hospital de amor que desde o primeiro momento me acolheram com um tratamento humanizado em novembro de 2020 enquanto estávamos no ápice da pandemia do covid-19 senti fortes dores nos seios entretanto meus exames até o ano anterior estavam todos regulares em abril de 2021 no exame de rotina de ultrassom de mama foi constatado um nódulo irregular não palpável na minha mama esquerda o que levou a um alerta vermelho aguardei o resultado da mamografia para ter certeza da existência do nódulo a primeira vez que entrei no hospital de amor em Campinas foi numa segunda-feira dia 21 de junho de 2021 lembro-me como se fosse hoje cheguei perguntando pela Tayla pois era o nome que tinham me indicado cheguei ao hospital em lágrimas e falei para ela que só sairia dali depois que fosse atendido como se alguém deixasse de ser atendido pelo hospital de amor desde aquele dia 21 de junho em que eu já tinha quase certeza de que era câncer eu só tinha mais uma certeza que estava no melhor lugar do mundo a partir daí Deus só colocou anjos em minha vida e todos cuidaram de mim como se estivessem cuidando da vida mais preciosa do mundo no mesmo dia foram feitos os exames de ultrassom e mamografia no próprio hospital e sim foi constatado um nódulo não palpável na minha mama esquerda no mesmo dia ela sugeriu que fosse feita a biópsia que foi realizada no próprio hospital de amor e aí surgiu outro anjo em minha vida a técnica Patrícia Valente que jamais deixou de segurar a minha mão em momento algum e que não parava de enxugar as minhas lágrimas no dia 22 de julho de 2021 saiu o diagnóstico carcinoma mamário invasivo de tipo histológico não especial sim o nome dele era câncer mas não sabíamos o sobrenome embora tenha recebido esse diagnóstico o cuidado atenção tratamento e carinho que recebi dos funcionários do hospital me deixaram calma é importante ressaltar ninguém tem culpa quando você é diagnosticado com câncer e eu só pedi a Jesus que estivesse comigo durante o meu processo e me ajudando a carregar a minha cruz e que Nossa Senhora de Fátima cuidasse de mim como a filha mais preciosa que ela tem alguns cuidados são necessários e devem ser observados quando constatado um câncer de mama e a doutora Lívia me alertou de tudo mas o cuidado maior é jamais deixe de amar o milagre da vida a maneira como você enxerga a enfermidade diz muito sobre como será a sua luta para ser curada e mais ainda como será a sua batalha eu jamais culpei alguém e só pedi a Jesus que estivesse comigo e ele mandou as pessoas certas o câncer foi descoberto precocemente grau 2 e medindo 1.2 centímetros mas quando você está em boas mãos e o profissional é excepcional não temos nem o que dizer no mesmo dia do diagnóstico doutora Lívia pediu uma lista enorme de exames todos pelo SUS e marcou meu retorno se você não estiver bem emocionalmente jamais vai sozinho ao hospital peça a uma amiga um familiar alguém que você confie mas não vá sozinha minha acompanhante nessa visita ao hospital de amor foi minha prima Ana que fez mastectomia e faz tratamento no hospital de amor em Barretos desde 2016 gratidão ao hospital de amor de Barretos pois estive com ela lá em diversas consultas e foi a partir daí que meu coração me deu a certeza que eu entregaria minha vida e meus cuidados ao hospital de amor Campinas entre marcações e remarcações fui submetida à cirurgia de quadrante da mão esquerda e retirada de cinco linfonodos sentinelas da axila esquerda todos livres de metástase outro conselho cuide da sua imunidade e da sua alimentação elas influenciam muito durante as radioterapias ah ia me esquecendo escute os sinais do seu corpo sim nosso corpo fala conosco se não me atentasse às dores estranhas que eu estava sentindo não teria sido diagnosticada com câncer precocemente o nódulo não era palpável um diagnóstico precoce ajuda e muito continuo meu tratamento e acompanhamento na PUC Campinas com o oncologista e com minha ginecologista doutora Silvia hoje eu digo que vencemos o câncer pois foi uma luta de cada funcionário do hospital de amor confesso que adoro ir lá para poder dizer para todo mundo medo de nada só amor ainda espero tocar o sino sob a benção de Nossa Senhora de Guadalupe Deus abençoe o Henrique Prata para finalizar esse relato queria deixar um recado importante para vocês o rosa nunca saiu de moda a prevenção também não linda história né Sabrina e aí eu te convido agora para as considerações finais nós teríamos muito o que falar mas já de antemão agradecer o nosso público que esteve nos assistindo ouvindo e a você muito obrigado por estar aqui conosco nesse dia obrigada obrigada a vocês que nos assistiram obrigada ao hospital de amor por essa oportunidade de eu estar aqui de conhecer essa instituição maravilhosa de poder falar sobre a minha história de poder contribuir um pouquinho para essa campanha do Outubro Rosa fico muito feliz de estar aqui e é uma troca né a gente recebe tanto amor tanta energia para seguir em frente na vida e com esse trabalho eu só tenho a agradecer muito obrigada e as mulheres que estão passando pelo câncer de mama ou que conhecem quem está passando assim muita força muito foco e levem essa informação da importância do diagnóstico precoce adiante que ele salva vidas isso aí muito obrigado Sabrina prevenção salva vidas é isso e é por isso que nós vamos chegando ao fim da nossa série Outubro Rosa do Na Frequência HA Rosa nunca sai de moda prevenção também não mas prevenção é o ano todo mulheres tenham hábitos saudáveis de vida e façam mamografia um grande abraço Rosa nunca sai de moda e a prevenção também não Rosa nunca sai de moda e a prevenção também não per Bildung Pura 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 Amém.